Bem, neste final de semana, a polícia conseguiu impedir a ação de bandidos. Eles tentavam roubar um banco aqui em Porto Alegre. Agora, o que surpreende é que os criminosos estavam quebrando a parede de um imóvel que fica ao lado do prédio, para depois chegarem até o cofre da agência bancária. Três homens foram presos pela polícia civil no último sábado. Mas dois ainda continuam foragidos. Segundo o delegado responsável pelo caso, um dos homens já era investigado pela polícia e conhecido por este tipo de crime. Ele não estava exatamente no local, mas ficou parado por horas em uma rua próxima, simulando ter o carro estragado, para que pudesse ajudar os outros integrantes da quadrilha monitorando o trabalho dos comparsas. A gente encontra na parte de dentro uma chave, nessa porta, e essa é uma das coisas que devem ser aclaradas durante a investigação. Ali eles ficam, entre aspas, trabalhando durante todo o sábado, quebrando aquela parede que, logicamente, faz divisa com o banco. A ação dos criminosos ocorreu aqui, nesta agência, na Avenida Cis Brasil, em Porto Alegre. Segundo informações da polícia, os criminosos fizeram um túnel pela parede deste imóvel para que pudessem chegar até o cofre do banco. Agora, a investigação quer descobrir se alguém facilitou o trabalho deles para a entrada no local, que não tem nenhum sinal de arrombamento e foi aberto com as chaves originais. No local também foram encontrados marretas, chaves de fenda, serras e outros equipamentos utilizados no esquema. Para burlar ali a questão, acho que, do monitoramento de alarmas, enfim, sensores de presença, eles constroem um túnel de papelão, né, que chega até o cofre e daí depois eles, dentro desse túnel, eles trabalham depois no corte, na lateral desse cofre. É essa dinâmica que a gente percebeu, dinâmica essa que já foi vista em vários outros ataques. Alegre.